Música Conheça a sua salvação Ouça o que está escrito em Salmos 91 e 16 Chegamos ao final deste Salmo e podemos refletir muito sobre grandes verdades e sei que você poderá descobrir muito mais ao ler e meditar neste lindo texto das Escrituras. O Salmo 91 encerra com duas promessas que você precisa receber. A primeira fala em abundância de dias, isto é, irá prolongar seus dias de vida, pois em ti está a fonte da vida. Graças a tua luz vemos a luz. Salmos 36 e 9 Meu amigo e minha amiga, a vida está em Deus. Ele é a própria fonte de vida. Somente Ele pode dar abundância de dias, dias que terá uma história para contar e alcançar a sua sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Salmos 90 e 12 Veja, não basta só viver muitos dias, é necessário aprender com Deus, aprender a alcançar a sabedoria. Tome posse dessa promessa. A segunda promessa, e muito especial, é ver a sua salvação. Jesus Cristo é nosso Salvador e o veremos na sua glória. E poderemos conhecê-lo e mostrar tudo. Vamos orar juntos. Meu querido Senhor Jesus, ensina-me diariamente a andar em retidão e receber suas promessas. Que em qualquer momento, bom ou mal, possa demonstrar integridade e firmeza da fé, através da sua maravilhosa graça. Seja meu escudo, meu refúgio e minha proteção. Amém. Muito obrigado por você desistir e que Deus lhe abençoe.